Fala galerinha, vocês sabiam que pra trabalhar com plásticos, para-choque, frisos, peças plásticas, pessoal? Vocês não trabalham com massa plástica, vocês têm que trabalhar com a massa poliéster. Ah, Iago, por quê? Galera, massa poliéster, ela é mais maleável, ela é menos rígida do que a massa plástica. A massa plástica, ela é muito rígida, ela é muito dura, então a peça plástica, pelo fato dela sempre estar trabalhando, sempre estar mexendo, se você vir com um material muito rígido, muito duro ali, que é a massa plástica, porém ela é mais barata, ela corre um grande risco de trincar, vai trincar a pintura, por isso que você vê muito para-choque e trincadinhos assim de massa, porque provavelmente não for usado a massa poliéster, essa aqui é a massa da Max Huber, a massa poliéster light, é uma massa muito boa, eu consigo trabalhar com ela, é isso aí, ela é pra você poder limpar a penha na superfície, né, pra poder fazer a mistura da massa plástica, a massa, que eu tô mostrando pra vocês o dia a dia da oficina, entendeu, ó, a catalisação da massa, galera, aqui eu vou fazer bastante, porque ele é, bastante coisa ali, pra ficar fora, fora, pra poder fazer o nivelamento da peça inteira ali, ó, galera, um exemplo, só pra vocês terem noção, aqui é um exemplo, como se tivesse 100 gramas de material aqui, entendeu, a cada 100 gramas de material de massa, você coloca entre 3 a 5 gramas de catalisador, entendeu, entendeu, então ele é entre 3 a 5% do material que tem ali. Ah, Iago, como que eu vou ter noção? Ah, com o tempo que você vai aprendendo, você não pode catalisar demais, e você não pode catalisar de menos, se você catalisar demais, ele tem risco de ferver, tem risco de trincar, entendeu, entendeu, se você catalisar de menos, ele não seca, ó, pra mexer ele, galera, tem que aprender a mexer bem, ó, aí eu aconselho vindo das, das pontas pro meio, ó, essa massa aqui, ó, tá um pouco, seca, não tem problemas, se eu, catalisar, ela bem catalisadinha assim, tá vendo, ó, eu junto e jogo de novo, ó, eu junto e jogo de novo, eu junto, pego lá de baixo e junto aqui, ó, aqui, galera, vou jogar um pouquinho mais de catalisador, pra não falar que ela tá bem seca. Se você tiver com a massa no meio seca, aí é só jogar um pouquinho de, de, de thinner, nem pouco, galera, nem pouco, dá uma boa mexida pra deixar ela bem homogênea. Pra você não perder a massa. Galera, sempre apertando assim, ó, tá vendo, apertando, como se estivesse passando a massa daqui, ó, por quê? Pra ela não criar poros, porque se você fizer assim, ó, se você fizer só assim, só assim, você vai perceber que tem um monte de furinho. Esses furinhos, ele cria poros na, na, na superfície, na, na peça ali, você vai lixar, ele vai ficar um monte de furinho. Aí, esses furinhos, você vai ter que passar ou massa acrílica, ou passar essa massa poliéster de volta. Então, se você fizer, ó, se você fizer bem apertadinho, sem entrar bolhas de ar, pra não fazer furinho, você tá ganhando tempo. Lembrando, pessoal, a massa poliéster, ela seca bem mais rápido do que a massa PU. Então, catalisou, já vai, bora passar na peça já. Ó, a peça já tá pronta aqui, já dei a primeira massa, a aplicação dela, galera. Ó, deixa eu deixar aqui. Você pega, a espátula limpa, e joga aqui, vira assim, ó, de lateral, tá vendo, ó? Ó, aqui, eu só vou dar mais uma, porque tem uns buracos aqui no meio. A primeira massa, galera, sempre apertada, tá vendo que é bem apertadinho, aqui assim, ó, a função da primeira massa é, 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 me cobrir só os buracos. você vem lá de trás, você junta o restinho que sobrou aqui, pega mais, ó, eu vejo que ficou na massa, tá vendo que a espátula tá um pouco suja. Vou deixar um defeito aqui, galera, pra eu não poder tá explicando pra vocês, esse defeito aqui, entendeu? É um defeito que muita gente deixa, eu vou deixar aí proposta, só pra vocês, pra eu explicar pra vocês, o porquê que dá essa dificuldade. galera, se vocês verem, tá vendo aqui, ó, tem um degraudinho aqui, ó, tá vendo que tem massinha, ó, um monte de furinho, tá vendo? Isso que eu apertei bem, mas eu deixei isso aqui de propósito, pra vocês verem. esses furinho aqui são ar, porque eu não apertei bem na massa lá na hora de catalisar ele. Pelo fato de não ter apertado, eu vou lixar ele aqui agora, retão assim, né, pra ele deixar plano, e vai ficar uns furinho. Pelo fato de ter ficado furinho, eu vou ter que passar a massa de novo, ou a massa acrílica, então eu perdi tempo, entendeu? Isso aqui, galera, ó, muitos deixam isso aqui, ó, muitos, 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 tá vendo uns degrauzinhos aqui, assim, ó, vou até deixar, eu poderia tirar agora, mas vou deixar, tá vendo? Galera, isso aqui dificulta no lixamento, galera, isso aqui atrasa o serviço, entendeu? Porque se vai lixar, vai lixar, aqui vai lixar, não vai ficar um buraco, então, quanto mais liso, mais reto você deixar assim, ó, as bordas, pronto, vai ser mais fácil o lixamento, mais rápido, tá vendo? A aplicação de massa, galera, você viu, né, eu apliquei aqui, ó, eu apliquei aqui, assim, e vim puxando, vim puxando, vim puxando pra trás, entendeu? Não vem querendo colocar em partes, tipo, só aqui no meio, um K, um K, não, como o defeito tava, o defeito tava aqui, o defeito tava aqui, o defeito tava aqui, o defeito tava aqui, não adianta só vir com a massa localizada aqui, uma massinha localizada aqui, aqui, entendeu? Porque na hora que eu lixar, é, vai acabar o buraco de volta, entendeu? Foi o fato de ir em volta, não ter massa pra não ter aquele controle. como eu dei a massinha fora a fora, agora eu vou vim aqui, lixando, lixando ele inteiro, com taco duro, com taco reto grande, depois pegando já meio que inteiro ele, nunca foi, ó, galera, não lixa, só assim, aqui, aí aqui, aqui, não, você tem que lixar ele com uniforme, eu vou lixar ele inteiro junto, assim, aí na hora que começar a aparecer a parte que não tem amassado, galera, quer dizer que tá chegando no ponto certo, quer dizer que a massa tá ficando, tá cobrindo só a parte do amassado, entendeu? Por isso que eu já vou jogar a massinha fora a fora, aqui é uma poliéster, galera, porque a massinha é mais maleável, é um pouquinho mais cara, galera, mas peças plásticas trabalham só com poliéster, não trabalham com massa plástica, tá vendo aqui? Fora a fora. Aí lixa ele fora a fora aqui, não tem problema, galera, não tem erro, ó, vou dar uma dica pra vocês, não vou dar dica de lixando aqui, porque lixamento é simples, não adianta, o lixamento é um negócio mais complicado, assim, pra prender no vídeo, entendeu? Mas é isso aí, galera, lembrando, tá vendo essas bordinhas aqui, ó, esses quadradinhos, tente evitar isso, tente evitar esse escurinho, ah, aqui, tá vendo, por exemplo, na hora que eu passei a massa, tá vendo esse riscão aqui, assim, ó, tá vendo, galera, esse risco aqui, isso aqui pode ter tido alguma sujeirinha na espátula, entendeu? Alguma sujeirinha aqui na peça, puxando e ver riscando, esse risco, galera, ele prejudica no teu andamento do serviço, porque, por exemplo, você pode lixar, lixar ele aqui, deixar ele nivelado já a parte da peça, só que o risco, ele passou um pouco do nivelamento, só pelo fato do risco, eu vou ter que dar mais uma massinha fina, entendeu? E se eu evitar esse risco, então, tipo, às vezes, ó, eu mato no lixamento aqui, não precisa dar mais nenhuma massa, aqui eu vou iniciar numa 150, porque por ser plástico, galera, eu não aconselho a lixar numa 80, eu aconselho a lixar numa 80, se tiver uma massa muito grossa, mas aqui é uma massa fina, e é só pra planear a peça, porque ele tá aquelas ondas, entendeu? É só pra planear, eu voltei o máximo que deu, voltei o máximo que deu, voltei o máximo que deu, tá vendo? Aqui, tá vendo aqui, eu esquentei ele, eu soprei com soprador, e vim com uma chave fenda, Philips, e vim puxando pra fora, Dando aquelas espetadinhas, pra diminuir a ondulação, e diminuir o excesso de massa que eu apliquei aqui. Lembrando, galera, então, peça plástica, não se usa massa plástica, e tenta botar o máximo possível, não tenta, galera, plástico dá pra você modelar ele, dá pra você pegar um soprador, você vem com soprador, molece ele, cuidado pra não criar bolha, ele cria bolha, é só pra amolecer, é só pra esquentar, daí você vem por baixo, e vai batendinho, entendeu? É como se fosse um martelinho de ouro, só que tem que esquentar a peça, pra ela modelar. Aí, ah, o amassado é meio grande, você voltou ele, mas você solta, ela volta, não galera, então pra você não correr esse risco, você segura ela pra cima ali, e vem com pano molhado, com água fria, porque dando aquele choque térmico, ela vai endurecer aonde você quer, entendeu? Você esquenta, aí você volta a peça, com uma chave por baixo, puxando pra cima, e ela vai estar pra cima, pra ela não voltar mais, você molha ela com uma, pega um pano com balde, sempre deixa pro lado, e molha ele assim, vou fazer um vídeo aqui pra vocês, e que aqui, e que eu devia ter feito aqui, eu não fiz, entendeu? Mas, não tomo com cervecinho pra isso agora, mas, acompanhe no canal aí, que vai ter muita dica galera, muita dica, dica que vai te ajudar e muito, fechou? Um abraço.